E no seu programa, que nunca perdoa uma treta, tem até flagra padrão 2 e 1. Basta a polícia dar um rolê que o que não falta, gente, é bagaça pra mostrar aqui no Def Alerta. Com imagens de William Santos, o Mineirinho acompanhou, foi logo dois crimes diferentes numa batida só. Arrocha o play, diretor! Nicole, esse flagrante foi no final da tarde, próximo ao ginásio de esportes, aqui no Jardim Gá. Durante o trabalho de combate ao tráfico de drogas, policiais civis identificaram alguns locais onde estava acontecendo o tráfico. E na tarde dessa segunda-feira, os agentes aqui do CIOPS, no Jardim Gá, foram para esse local e monitorando ali o movimento, identificaram dois suspeitos. Doutora, inclusive vocês já flagraram o momento em que eles passavam a droga, né? Isso, a gente tem um bom ponto de visualização, né? Então conseguimos flagrar o momento em que o indivíduo fazia a entrega da substância ilícita para os usuários. E nessa ação foram presos o Joseval Santos Júnior, de 20 anos, e o Everton Crispim, de 21. O Everton já tem passagem por tráfico de drogas há dois meses, inclusive ele foi preso pelos policiais dessa delegacia no mesmo local e cometendo o mesmo crime. Isso, há cerca de dois meses a gente logrou êxito em capturar o Everton, né? No ginásio de esportes, fazendo a mesma prática. Eles usam uma tática para tentar dificultar o trabalho policial, o que não tem dado muito efeito, né? Que é esconder a droga e ficar com apenas uma pouca quantia ali, uma quantidade pequena, só que vocês já estavam monitorando e viram inclusive o local onde estavam escondidas essas porções de maconha. Isso, perfeito. Eles costumam ficar com poucas porções consigo para, sendo pegos pela polícia, acabarem sendo autuados como usuário, né? E não como traficante. Como na oportunidade a gente estava observando já há algum tempo, a gente conseguiu visualizar o local onde eles esconderam as drogas e colocamos êxito em achá-las. E Nicole, durante esse flagrante desse tráfico de drogas, os policiais acabaram evitando um homicídio. No momento que os policiais passavam próximos a uma escola, um agente viu o momento em que o menor, um adolescente, colocou alguma coisa na cintura. Isso, após a visualização, né? Do momento em que o menor colocou a faca na cintura, a gente realizou a abordagem, encontramos a faca, né? E indagado a ele por que ele estaria com essa faca na cintura, ele apontou um segundo indivíduo que teria ameaçado ele, por isso ele estaria com essa faca, indo tirar pergunta, né? Do rapaz e que esse rapaz também estaria com a faca. Fizemos também a abordagem desse segundo indivíduo, também menor, de 18 anos, e constatamos que realmente ele também tinha uma faca na cintura. Ou seja, se não fosse esse olhar clínico ali do agente que viu essa atitude do menor escondendo a faca, vocês, ao invés de apreender dois menores com facas, poderiam estar registrando uma ocorrência de homicídio, né? Sim, foi evitada aí uma situação mais drástica. Tá aí, Recordem, duas ações, dois traficantes presos e dois menores apreendidos e essas porções de maconha apreendidas. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta é muito mais conteúdo.